Opa! Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês já perceberam que aqui não é o Boruto na voz Aqui é o amigo dele, né? Eu já joguei aqui na EW Eu sou o Zorel, pra quem não me conhece Eu joguei na EW por cerca de um ano, né? Até largar o Lords Mobile Larguei lá em fevereiro, né? Consegui me livrar desse vício aqui Já não tava mais aguentando o jogo Já jogava por mais de dois anos E chegou uma hora que... Que, mano... As caneladas que o jogo vem dando te desmotiva a jogar E é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês Beleza, pessoal? Tô aqui na conta do Boruto, né? Que ele me emprestou, é claro, né? Cês tão vendo que eu tô na conta dele Voltei aqui, né? Tô vendo EW por dentro novamente, né? Achei que eu nunca mais fosse ver Mas aconteceu de eu parar aqui de novo, né, pessoal? E o motivo do vídeo, galera É pra falar dos preços dos pacotes, galera Sim, mano, pelo amor de Deus, cara Eu fiquei sabendo aqui Porque eu parei de jogar Lords Mobile Mas eu continuo acompanhando o Boruto Eu continuo acompanhando o Big Soneca O TW King O Alvorada, né? Lá do canal cotidiano difícil Eu continuo vendo vídeos, né? Vejo vídeos gringos Do Super Teste O Ryan Ryan Eu vejo vários canais, pessoal Billy The Trap Um monte de canal, pessoal E eu gosto de ver Só que pra brincar aqui Não compensa, pessoal Não compensa Porque pra brasileiro é mais caro, pessoal Pra brasileiro sempre é mais caro O povo castigado, velho A gente jogou Sei lá, chiclete na cruz, cara Não foi chiclete que a gente jogou na cruz A gente jogou bosta na cruz Porque eu acho que pedra Pedra até dava pra ter perdoado, mano Porque pelo amor de Deus, galera Olha aqui o preço desses pacotes, mano Ó, é que eu já tava vendo Eu tô lá embaixo já Mas eu vou começar por cima aqui, ó Cara Eu comecei a jogar essa Esse jogo aqui Eu ia falar essa bosta, né, mano? Mas não deixa de ser uma bosta esse jogo aqui Eu comecei a jogar ele, pessoal Quando o pacote mais barato Era R$14,90 Não, é Não mais barato, né? O, velho O pacote de caça Esses pacotes assim Que é o verde, né? Agora, pessoal Tá, tem o pacote de R$1,00 aqui Que isso aqui pra mim Não vale R$1,00, velho Não vale Olha isso, velho Puta que pariu, velho Vou pagar R$1,00 nisso aqui, velho Ah, não É até tipo sacanagem Vale R$1,00 isso aqui, mano? Ah, não Eu já fiquei puto Esse pacote eu não vi, não Eu já fiquei puto R$1,00 isso aqui, velho Caralho Ai, Zora É R$1,00, hein? Pobre Cara É R$1,00, velho Não interessa se é muito Se é pouco Você acha que isso aqui vale R$1,00 Mano, meia hora de caça Você pega isso aqui, velho Menos de meia hora Você vai no evento de caça Se você ficar 15 segundos Você consegue mais coisa que isso aqui, velho Meu Deus, velho Ó, tá Olha esse pacote aqui, velho R$54,90 Ele deve tá com buff aqui, né? Eu não sei se esse pacote Ele vem assim Bufado Mas ainda assim não vale R$54,90 Olha que desgraça isso aqui, velho Que desgraça Olha que tá com buff, velho Pra você levar isso aqui Sem o buff isso aqui deve ser Sei lá, velho Não sei Sou ruim de conta Mas olha que ruim Que desgraça O que compensa mais é a gema, mano O que compensa mais é a gema Ainda assim tá caro Aqui, vamos ver, ó Isso aqui é pacote do quê? Pacote de ataque R$27,90 Você vai fazer um Wonder Você vai fazer um KVK Isso se você puder fazer, né? Porque do jeito que as coisas estão caras Eu duvido que vai ter Titã BR no jogo Upando conta do zero Não tem O jogo é insustentável desde o começo Pra upar do zero O pessoal prefere comprar a conta de fora Que ainda sai mais barato Mas vamos supor que você vai fazer um KVK Que você vai fazer um Wonder Que você vai, sei lá, pra um evento Você acha que isso aqui resolve a tua vida, mano? 30 pau pra você levar isso aqui Mano, você não cura nenhum ataque solo Com essas porra desses recursos Cara, os caras parece que buffaram Até os itens Aumentaram os preços Cagaram nos itens Parece aqui Não sei, mas não lembro Como que era esse pacote aqui Mas tá parecendo, cara Você vai pagar 30 pau Pra levar 2 mil gemas Um ataque de exército Um bônus de tamanho de exército Um cogumelo Dois tapetes Eu não vou nem mais contar Realocador, nem Esses aceleradores Esses recursos bosta aqui É porque isso aqui Você pode pegar no jogo, né? Realocador Você vai com gema Foda-se Vai com moeda Foda-se O resto aqui que, né? Seria assim O pacote mesmo Pelo amor de Deus, velho Não, na moral Não dá, velho Olha esse pacote aqui De familiar Pra despertar familiar 109,90 Isso aqui não vai resolver A tua vida, meu irmão Não vai resolver a tua vida Não vai resolver a tua vida Aí o cara não sabe disso aqui Ele é um jogador Que tá começando Aí ele entra aqui na loja Já vê esses preços, né? E o que que ele pensa? Caralho, tomei no cu O que que eu tô jogando aqui, velho? O que que eu tô jogando? Onde eu fui parar? Aí, beleza O cara ainda vai lá e fala Pô, eu vou comprar um pacote aqui Que vai resolver a minha vida, né? Porque, pô, olha o preço aqui, velho Eu acho que eu vou ficar fortão, né? Ele compra isso aqui, ó Sem saber o que é Olha isso, velho E ele vai achar Que isso aqui é recurso pra caramba, né, mano? Vai achar que isso aqui é recurso pra caramba Ele não faz nada dentro do jogo Nada, nada Ele vai pagar 109,90 Pra continuar um cotoco Pra continuar ninguém no jogo, mano Ele acha que essas gemas aqui Vai colocar ele lá nas T4, né? Não vai pôr, mano Isso aqui, ó Ficha da sorte Mano 109,90 pra jogar Isso aqui de vez No labirinto, não Lá no Magnata Cara, aí GG Eu não sei, pessoal Eu não sei Eu não vou olhar pacote pro pacote Ficar descrevendo Mas olha isso aqui, velho Não, na moral 549,90 Esse pacote Mano do céu, velho E tá a mesma merda, velho Esse aqui eu lembro Esse aqui eles não mexeram em bosta nenhuma, velho Meu Deus do céu 40 bauzinhos de cada merda 280 bautas Essa bosta E 40 peças bosta Separada Puta que pariu Mano Na moral Cês tem que parar de jogar essa merda aqui Que não é possível, velho Sabe o que cês tem que fazer, pessoal? Cês tem que ir lá na Play Store Reclamar desse jogo Toda a rede social Que vocês virem postagem de Lords Mobile Ou vocês vão atrás do Instagram Do Facebook Oficial E reclama dos preços Reclama dos preços Para de comprar Não compra nem pacote de caça Cê não compra nada Embrulho de gema Não compra nada, velho Não compra nada Olha que putar isso aqui Pessoal Mano Eu sei que tem gente que pode pagar isso aqui Eu sei que tem gente que pode pagar E não vai fazer diferença no final do mês Não vai abalar Mas olha isso aqui, pessoal Tem Isso aqui é uma desavença Num jogo Isso aqui é falta de respeito Na minha opinião Isso aqui é brincar com o brasileiro Isso aqui é gourmetizar o jogo Que não é possível, pessoal Tem gente, pessoal Muitas pessoas, inclusive Dos brasileiros Que não tem isso aqui Esse valor No final do mês Na conta Que depois de pagar as contas Depois de Comer, se vestir Pagar as contas Básicas de casa Às vezes pagar um curso Pagar um carro Sei lá O que mais Ajudar alguém Não sei Fica com menos dinheiro Do que o preço Desse pacote Aqui no jogo O cara consegue sobreviver Com menos dinheiro na conta Do que tem isso aqui E ainda torcer Pra não ter um imprevisto Pra ele precisar gastar E vocês acham Que é justo Um pacote Num jogo Ter esse preço aqui No país que a gente mora Esse jogo aqui É pra quem, pessoal? Fala pra mim Até quem tá rico Quem é rico Sabe que isso aqui Tá caro Mano Tem consciência Que isso aqui É jogar dinheiro fora Porque, pessoal Você vai comprar Essa merda aqui E olha o que vem Nessa porra Desse baú aqui Nada Vem a tua sorte, galera É 550 reais Contra a tua sorte Você não está comprando Nada palpável Você vai receber Isso aqui Essas peças Brancas aqui Isso aqui é certeza Isso aqui é beleza Mas, entre aspas Porque isso aqui É o que você vê É o que você compra Você vai fazer alguma coisa Com essa merda aqui Você não vai chegar No azul Tá Aí você vai lá Compra Paga uma dinheirada Toda dessa Leva essa bosta De recurso aqui E não consegue Forjar um equipamento Roxo Aí você fala Pô, vou comprar Isso aqui Vou ficar fortão Né Você chegou no 25 Aqui Que libera esses pacotes Aqui Né Você é um jogador Inexperiente Não tá numa guilda Forte Não sabe como que é o jogo Ainda não entende direito De forjar equipamento Você compra isso aqui Achando que você vai Porra 500 pau 550 pau Mas porra É o investimento Da minha vida Olha quanta gema Vem Você não coloca O teu castelo No 25 Mano Se você Não tiver no 25 Ainda Você não coloca Com essa gema Aqui Com os aceleradores Que eu não sei Se vem aqui Não vem Com os recursos Você não põe mano Você não chega Nas T4 Com essas gemas Aqui velho Não chega nem perto Nem perto Mas você não chega Perto velho Nem de pôr o castelo No 25 Imagina das T4 Se você é um jogador Inexperiente Que vai comprar Um pacote caro desse Que não precisa ser esse Que isso aqui Só libera no 25 Mas que vem Essas gemas aqui De 32 mil Você não Põe mano Aí vem aí GG Que eu não sei Da onde tirou Esse estudo E eu não sei Por que tá valendo Tão caro Se o jogo Ele é chinês E a porra Da nossa moeda Vale quase Duas vezes mais Que a deles Se não vale Duas vezes mais Eu não sei Da onde Que eles tiraram isso Isso aqui Não pode ter sido Feito por pessoas Só que isso aqui Isso aqui deve ter sido Bote Que mudou o preço Eu prefiro acreditar Que foi um erro Que os caras Digitaram errado Que eles vão mandar Uma nota de esclarecimento Pessoal Foi sem querer Colocamos o preço errado Porque não é possível Pessoa sã Estudadas Com faculdade Com nível alto Com estudo De região Colocar um preço desse No Brasil ainda Que a gente não tem Nem onde cair morto Pessoal Isso aqui é uma compra De mês Dentro da casa Você prefere o que Pessoal Pagar uma parcela De um Celta De um carrinho Popular Por esse preço De um casinho Ou pagar um pacote De Lords Mobile Um por mês Nem que for E outra Você vai comprar O que eu falei É Mano É o teu dinheiro Contra a tua sorte Você não sabe O que você está comprando Você pode tirar Um item lendário Um item bom Lendário Uma crina Uma joia do campeão E pode não tirar nada Você pode tirar Três peças azul Dessa porra toda Aqui velho Na sorte No aleatório Cara Pra você tirar Um item lendário Você tem que comprar Umas oito vezes Esse pacote aqui E abrir de pancada Pra ver se tira Nem certeza Que você tira Você aguenta Mano Você faz assim Você começa janeiro Do ano que vem Comprar um Quando chegar em dezembro Você vai comprando um por mês Até chegar em dezembro Quando chegar em dezembro Aí sim Você vai poder abrir tudo Porque aí A probabilidade pode ser Que te ajude Pode ser Que te ajude Eu não sei se vocês assistem O Super Test Que é um cara ricão Que grava Lorde Mobile Um gringo Ele comprou Pessoal Pra deixar Uma peça dele Do campeão No mítico Que faltava só uma crina Ele comprou 14 vezes O pacote E ele já tava No roxo Quer dizer No dourado Faltava Eu acho que duas peças Ele comprou 14 vezes 14 vezes Mano Você aguenta pagar Comprar seguido 14 pacotes Desse Você não aguenta Mano Se você aguenta Olha Parabéns Mas não significa Que isso aqui tá barato E que tá justo Só que é um absurdo Pessoal Vocês tem que fazer O que eu falei Olha isso Velho 10 pau 11 reais Pra comprar isso aqui Vocês não tem que olhar O preço Ah não tá tão caro Você tem que olhar O que vem Mano Isso aqui vale 11 reais Isso aqui não vale 11 reais Mano Isso aqui tá tudo errado 27 pau Mano Porra velho Isso aqui era 18,90 Antes era 14,90 E se atualizar de novo O preço vai pra quanto? Vai virar 800 pau O pacote do campeão Isso aqui vai subir pra 50 Eu não entendo Pessoal As contas Que essa galera faz Mano Tá cada vez pior Pessoal O pessoal Ele vai começar Ou sair do jogo Porque é insustentável Ficar nesse jogo aqui Ou a IGG Tá estimulando Muito mais ainda A compra de contas De fora Né Porque Não dá pra Você manter Velho É melhor você Gastar muito dinheiro De uma vez só Numa conta muito forte Do que você Montar tua conta Cara A IGG Não quer competitividade Aqui no Brasil Parece pessoal Eu acho que eles Querem que o jogo Seja dominado por Chinês e árabe Porque é lá Que dá pra comprar As coisas pessoal O resto do mundo Tá caro velho Aqui Nem se fala Cara Um país Que ganha mil reais De salário mínimo Um pacote Custa 550 reais Que conta é essa Velho E sem falar Que você não pega Mil reais na mão Você vai pegar uns 850 com os descontos Dependendo aí Dos teus encargos De desconto No final do mês Às vezes você pega Até menos Às vezes você pega Menos velho Se você não tiver Um emprego Que tem comissão Salário fixo Mais comissão Só salário mínimo Você tá na merda Velho Você acha que você vai Querer comprar Você acha que o jogador Ganha o salário mínimo Ele também tem o direito De se divertir num jogo Não é porque aqui Tá caro Ai É só não jogar Não concordo Aqui tá caro Mas Lord's Mobile É um jogo legal Caralho É pra todo mundo Isso aqui é pra ser inclusivo Isso aqui não é jogo Pra seletivo Galera Não é você entrar Numa loja da Lamborghini Que você sabe Que você não vai comprar nada Porque ela é pra um público Não Isso aqui é um jogo Galera É um jogo Bati o microfone aqui Isso aqui é um jogo Pessoal É um jogo Pelo amor de Deus Isso aqui é pra ser divertido Não é pra ser Abusivo Cara Isso aqui é abusividade Vou abrir aqui pro Boruto Isso aqui é abusividade Mano Olha isso galera Não olhem valores Às vezes você fala Ai 30 reais Dá pra comprar Ai Não tá tão caro Os itens estão caros Mano E outra Você vai apostar O teu dinheiro Em loot box Galera Você não tá vendo O que você compra Olha aqui o pacote do herói 27,90 Mas você tem certeza Que você vai comprar 15 medalhas dela Você tem certeza Olha Se você pagar 27,90 Você vai pegar A caçadora amaldiçoada 15 medalhas dela É caro É caro Mas você sabe Que você tá comprando Aí você vai lá no Baú do campeão Ou qualquer outro lugar Né Que só vende caixinha E você tá apostando O teu dinheiro Você não está comprando Algo palpável Pelo amor de Deus Galera Vamos lá Encher o saco DGG Eu já mudei um jogo Tá Eu era influenciador De speed drifters Um jogo da Garena Eu era influenciador Reconhecido Ganhava código Pra distribuir pro pessoal Eu ganhava acesso Antecipado As coisas Mas o jogo Começou a ficar Tão cagado Tão bosta Eles começaram A trazer coisa Tão imbecil Tão cara Que eu saí Do programa De influenciadores Pra meter A pica Neles Mas eu coloquei Com vontade Neles Eu mudei Coisa no jogo Porque eu pedi Pra comunidade Coisa que Nenhum servidor dá O nosso dá Por quê? Porque eu enchi O caramba Do saco deles Do ano passado De outubro Pra Fevereiro Janeiro Não me lembro muito bem Mudaram o que eu pedi Eu consegui mudar Coisa dentro do jogo Que nenhum servidor tem Pra ficar Adequado Ao Brasil Porque a empresa chinesa Quer que vocês Se ferrem Eles querem Dinheiro Eles não respeitam Galera Vocês já perceberam Olha o preço aqui Então enche o saco Da EGG Responde Não comprando Galera Não compra nada Nem um pacotinho Mais básico Ah eu só quero Comprar umas estrelinhas Porque eu tô no meu FG Eu não vou conseguir Dar as contas Da missão do labirinto Mano Fala com teu líder Mano Eu não vou conseguir Quem na dilda tiver Puder me doar Trocar por recurso Sei lá Me mandar umas estrelinhas aí Pela loja Manda Entendeu Mas não compra mano Não compra Não financia essa merda Porque você vai dar resposta Pros caras que funciona mano Cara Pelo amor de Deus pessoal Que absurdo Eu O negócio ficou tão feio Que eu voltei pra cá Pra falar disso aqui Eu nunca imaginei Que eu ia baixar Lords Mobile de novo Nunca imaginei E quando eu baixei Foi pra Né Pra bater Na EGG Cara Manda esse vídeo aqui Pro Morese Pro Soneca Pro TW King Pro Alvorada Dá pra qualquer influenciador De Lords Mobile Que vocês conhecem Pra agitar todo mundo De lá Na Play Store Na Apple Store Onde você baixou Na Steam E reclamar Aí Gigi Ai Nossa A gente aumentou o preço Mas é porque a Apple Malvadona Aumentou A taxa Da gente Aí teve que aumentar Cara Aumentou tanto assim Caralho hein Porra Que desculpa Que desculpa hein mano Pra dar esse preço Todo aqui Que taxa é essa Mano Uma empresa Do tamanho Da EGG Que dá um lucro desse Aí EGG É só chegar na Apple Chegar na Play Store Falar Eu não concordo Com esse aumento aqui Eu quero renegociar O contrato Eu não quero que mexam Na minha porcentagem Eu quero continuar Pagando a mesma coisa Pra vocês Ou eu vou criar Minha própria loja E vou vender por lá Vai fazer que nem A Epic Games Galera Que o Fortnite Ela não concordou Com o preço Que a Sony E a Microsoft Iam cobrar delas A porcentagem de lucro Dentro da loja delas E falou Beleza Vocês querem enfiar A faca em mim Firmeza mano Políticas da sua empresa Não me meto Nos teus negócios Fez a própria loja delas Tá lá Zaralhando Todo mundo Zaralhando Fortnite Tá vendendo coisa Pra caralho Os caras tão podre De rico Você acha que A Sony E a Microsoft Não tão fodida De raiva Que podia tá ganhando Comissão dentro da loja Delas Se não tivesse a ganância De cobrar tão caro Por que que a GG Não faz isso Falar Não A gente respeita Tanto nossos jogadores Que a gente vai criar Uma loja própria Externa aqui Né Um sistema próprio Que eu vou colocar Meus pacotes aqui Eu vou poder tirar Os encargos De comissão Vai ficar muito mais barato Pro resto do mundo A gente vai conseguir Abaixar sei lá 40% do preço E vai ficar tudo lindo Pra todo mundo Aqueles pacotes caro Pra caralho Vai continuar caro Pra caralho Mas quase pela metade Do preço Do caro pra caralho E ajudar todo mundo Mas eles vão fazer isso Não vão fazer isso Velho Se a Apple Mexeu 3% 4% Lá do Do comissionamento Deles Eles vem aqui Enfiar na bunda De vocês 30 galera Pra compensar Cara Um país pobre Que nem a gente Velho Só que Como eu falei É pra ser um jogo Você quer ser um castelo Que manda tropa em rali Ou um castelo Que agrupa nos outros Eu acho que você quer ser um castelo Que bate nos outros Né mano Que toma wall Né Que se diverte Que fica sem escudo Sem medo de ser zerado Que pode dormir com o líder Mas você não pode Aí vem lá Você junta lá Você fica 2 anos jogando Você vê um cara com familiar Te ataca solo Te arrebenta Te arrebenta Te zera online Se depender Você abre fúria Ó Boruto aqui ó 461M de poder Há 2 anos atrás O Boruto era um titã Agora hoje Infelizmente Se o Boruto não mostrar Que ele tá bem armado Com um set mítico Nekin vai ver ele online E vai abrir rali E vai acabar com ele Vai acabar com ele Beleza Que ele é uma trap Mas e se ele não fosse uma trap Se ele tivesse 2M 3M de tropa É uma paulada só Velho Na moral Ó Vamo pegar aqui Classificação de poder Cara o vídeo tá grande Que eu tô inconformado Caralho O EW tá gordo Porra Vai se fuder Ó Um cara desse aqui Ó Deixa eu ver a Xena Não a Xena não Os Abusa Ó Ó Vamo levar aqui O agrupador da EW Um dos agrupadores Né Que a EW tá Fortinha já Você tem um set aí Roxo Umas peças roxo Umas peças azul Você não tá full joy Você tem uma joia verde Uma joia azul Que a maioria dos jogadores É assim Não adianta Você tem lá 4M de tropa Né Você tem 400M Você abre fúria Se um cara igual Os Abus Abrir fúria Abrir ralinho em você Em fúria Qual é a chance De você peitar ele Você aguenta Você não aguenta Você pode ter 6M de tropa 8M de tropa Se ele encher o agrupamento E mandar em você Querido Ele Ele vai acabar com você Velho Na moral Por quê? Porque os Abus Ele tá na conta forte Porque ele conseguiu Deixar a conta dele forte Antes do jogo Cagar tudo Os Abus Provavelmente vai continuar Comprando as coisas Mas os Abus Vai comprar de fora Tenho certeza Ele não vai comprar As coisas aqui no Brasil Ele também acha caro Não é porque os Abus É o exemplo Né Tem uma conta dessa Um set desse Que ele acha Que o jogo tá barato O pau familiar Tá 700 pau agora 800 pau Ou mais Imagina o pau coelhão Aí você tá lá Você acha que você Tá forte Né Com 500M Com 600M Né Compre uma conta Aí o cara vai lá E nem se preocupa mais Em abrir um ralinho em você Ele te sola Se você der mole Se ele pegar tua sondagem Ele te sola Se ele souber Que você tá muito tempo Offline Ele te sola Se o cara tiver muita tropa Junta 3, 4 ditantes E sola Pra não abrir agrupamento Pra tua guia Não te avisar Aí chegou nesse nível O jogo Ó O cara vai lá te bater Você abriu fúria Né Aquele exemplo Ele tá tranquilo Porque ele sabe Que se ele pegar tua falange Ele vai triturar você Porque ele tem As pesquisas novas Você tem? Não tem Aí o cara tem um familiar Que ajuda a triturar você mais ainda Você tem um familiar? Você não tem Aí o cara tem um familiar Que dá 600% de ataque Toda vez que ele vai perdendo tropa Né Chega a 600% de ataque Lá a tropa dele Você tem pra counterar? Não tem O máximo que você tem Dois Três familiares despertados Dois na muralha Três no máximo Que foi onde você conseguiu Fazer pesquisa Né Porque come e toma Essa merda aqui E o cara tem lá Todos os familiares otimizados Pesquisa Sete Herói Tem tudo pra ir lá Comer a tua bunda Degustar Virou um jogo caro Que você não se defende mais Cara O jogo vai virar Bolha Você só vai ver escudo 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 Guilda BR de escudo Os Titã BR Ó Vum 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 Zarpando T4 Você chegou nas T4 Demorou quanto tempo Você fez que nem eu Demorou um ano Pra chegar nas T4 Porque você não tava em uma guilda tão forte E tal Teve que ir evoluindo Junto com a tua guilda Você demorou um ano Um ano e meio Beleza mano Parabéns aí Você viu que tem as T5 Você vai demorar mais quanto tempo Pra chegar nessa merda aqui Se a T4 demorou E ainda foi de graça Imagina essa aqui Que você tem que ficar comprando Você vai demorar quanto No Free To Play Cinco anos Pra ver as T4 Tô forçando Não, não tô forçando Chega FG Prêmio ridículo de FG Bauzinho de merda Você não tira nada É mais fácil no FG Você comprar um pacote de R$18,90 Que era R$18,90 né Todo mundo da tua guilda Comprar um pacote Do que abrir esses prêmios Dessa porra desse negócio Que você tá muito mais bem servido Você vai lá Quem que motiva agora Fazer 2k de ponto 1.800 ponto no FG Ou passar de 2k Gastar recursos pra caralho Né Que você vai vir aqui Vai ter que comprar Porque é caro pra caralho Se você quiser manter a competitividade Quiser ganhar um prêmio de FG Na tua guilda Não sei o que que eles dão Se eles dão alguma coisa Você vai ter o desempenho Não Pra no final Pegar 10 baú de caça 3 baú do campeão Você vai tirar o que nisso? Não vai tirar porra nenhuma Você vai ficar fazendo FG Pra quê? Pra ganhar um realocador? Pra ganhar um Um migratório? Hã? É pra isso? Pra ganhar 60 baú do vormijade Que não vai vir porra nenhuma Vai vir um item verde lá E male male um azul Que o que você precisa Não dropa Nem a pau Não dropa nem a pau Só dropa lixo O item chave O item meta lá O que faz o equipamento bom Não dropa Quando dropa Male male Vem um branco No meio de 200 caixas Aí você vai Você acha justo Você pagar tão caro Num jogo que só é pra ser divertido E não conseguir ter nada Não conseguir ter nada Pensa no jogador novo Imagina que você baixou Esse jogo agora Esquece que você tá no Lords Há 3 anos 2 anos 1 ano Abra a loja Com a visão de um cara novo Você põe qualquer nego pra correr Você põe qualquer nego pra correr O cara vai olhar que o pacote mais ou menos é R$109,90 Você põe qualquer um pra correr Ainda mais se o cara compra achando que vai resolver a vida dele Ele nunca mais volta Ele queima esse jogo Ele queima esse jogo Ele pede reembolso do cartão dele se ele comprar E se conseguir o reembolso Porque a filosofia chinesa é Comprou porque quis Tá barato Não vai ter Cara eu tô putaço velho Desculpa o tempo do vídeo pessoal Se você assistiu tudo Muito obrigado Que eu falei pra caralho Mas eu acho que eu falei O que vocês pensam Né Todo mundo pensa Se você acha que isso aqui tá barato Que Deus te abençoe Que você possa ter muitas coisas na tua vida Mas não tá barato Não é só porque você pode comprar uma Ferrari Que ela tá barata Né Não tá barato Pra quem é rico Sabe que tá caro pra caralho Porque a Ferrari lá fora É 150 mil dólares É 130 mil dólares É no máximo lá 200 mil dólares Dependendo do modelo da Ferrari Dependendo da edição da Ferrari Aqui é 2 milhão mano É 1 milhão e 800 pra cima Tá caro Até em conversão Tá caro Até convertendo é mais barato Pra trazer de lá Né Mas não é só porque você é rico Trilhardário Do jeito que você deve ser Que isso aqui tá barato mano Né Não é só você que vai jogar isso aqui Né Outras pessoas querem jogar isso aqui E eles tão espantando os jogadores Galera Eu já saí por causa disso Tava caro pra caralho Deixei zerar as contas E foda-se Vai tipo foda-se Mas ah zerou Ah zera aí Vai tchau Entendeu Compensa nem vender conta Não compensa Cada vez sua conta vai ficando desvalorizada Se você pagou 10 mil na tua conta É uma conta forte Mas você comprou no passado Hoje tua conta tá valendo 3 pau e meio 4 pau Se você não atualizou ela Não comprou familiar E nem vale a pena o tanto que você gastou Já vender Pelo mesmo preço Nem vale a pena Perder o investimento Que não é nem investimento Isso aqui é um Um cassino Beleza pessoal Então é isso Deixa o like Quem quiser conhecer meu canal É só pôr Zorel Zorel Speed Drifters Vocês vão ver lá Que eu jogo Speed Drifters E é isso Beleza pessoal Vou ficando por aqui E foi